Oi, meus amigos, sejam bem-vindos. Meu nome é Viviane Fernandes e eu vim para a continuação do nosso joguinho Brain Test, jogos mentais. Continuando aí o nível 51, João estudou para a prova, mas precisa passar. Então, o que a gente vai fazer? Bom, vou tentar mexer aqui nesse bonequinho para ver se vai. Vou tentar mexer aqui nesse aqui também. Não está indo, não. Eu acho que ele tem que olhar a prova dela, né? Alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui. É, está difícil esse, hein? Cliquei aqui, não está indo. Nem esse está indo. É, está difícil, hein? Opa, estiquei a cabeça dele. Caraca, consegui. Quem não cola, não sai da escola, né? É. Quem dá zero é a vida, né? Qual edifício é o mais forte? Bom, acredito que eu vou ter que sacudir esse aparelho. Vou ter que sacudir o telefone. Porque eu vou clicar, ó, vou clicar aqui. Nada disso mexe. Provavelmente eu vou ter que sacudir para ver qual que é o mais forte. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir ajuda. Vou pedir ajuda antes de fazer, né? Porque vai que não é, né? Pedir ajuda. Talvez um terremoto possa testar sua força. Está vendo? Era isso. Era para sacudir o celular. Aí se eu sacudir o celular, pronto. A gente vai saber qual é o edifício mais forte aí. Resolvido o problema. É esse edifíciozinho marronzinho claro. Próximo. Uau! Esse prédio está pronto para tudo. Vamos girar a roleta. Vamos ver quanto de bônus que ele vai dar para a gente. Girando a roleta. 10% Promoção. 10% Ah, em tempo limitado. Ai, ai, ai. Vamos ver esse aqui. Precisamos de 9 maçãs. Então vamos botar as maçãs aqui. Não funcionou. É, não deu muito certo. Então vamos tirar a maçã. Vamos ver aqui. O tigela não mexe. As maçãs mesmas. É. Está meio estranho isso aqui, hein? Ah, lá. O negócio desceu. Virou 6. Não sei. Não, voltou para o 9. Cliquei de novo. Ah, mas está caído o 6. Deve ser por isso que não está indo. Porque na verdade tem que virar um 6. E nós precisamos de 6 maçãs. Que é a quantidade de maçãs que tem para botar no sexto. Não 9. Eu vou tentar clicar de novo lá em cima para ver se vai. Porque não tem outra explicação. O único lugar que está... Ah, agora eu consegui. Agora eu consegui. Caramba. Não precisa ser ganancioso. Nossa, mas estava difícil virar aquele 9 e 6, hein? Caraca. Próximo. Ai, ai, ai. Vamos para o próximo vídeo agora. Escolha a cor vermelha. A cor vermelho. Vermelho. Escolheu a cor vermelha. Sim, escolhi. Escolha a cor amarelo. Sim, escolhi. Escolha o vermelho. Vermelho. Ah, viu? Achou que ia me pegar. Você tem uma boa concentração. Lógico. Gire a roleta. Não quis girar a roleta. Vamos para o próximo. Como o ônibus pode passar pela abertura? Como que ele vai passar pela abertura? Vamos tentar aqui. Abrir aqui. Não abre. Mexer ele para passar. Ele não passa. Para trás, para frente. Ai, ai, ai. Nadinha. Será que a gente consegue mexer? Por cima não vai. Não vai por cima nem por baixo. Como é que eu vou fazer? Ele tinha que ser menor, né? Será que eu consigo diminuir? A única opção. Tentar. Tentar diminuir aqui para ver. Tirar um pouquinho de trás. Ai, ai, agora foi. Caraca. Consegui. Passou. Verdadeiro micro-ônibus. É verdade. Próximo. Quantos ovos há? Quantos ovos há? Então, vou ter que mexer. Será que os ovos mexem para eu contar? Vamos lá, então. Mexer neles. Esse não. Esse não. Esse não, esse não. Esse não, esse não. Então, dois, quatro, seis, sete. O outro tinha a cabeça de ovo. Ai, ai, ai. Por que ele estava escondido lá? Vai saber. A tesoura tem que ganhar. Então, como é que a tesoura vai ganhar? Então, a tesoura... O papel embrulha... O papel embrulha a pedra. Simples assim. É aquele joguinho. Pedra, papel, tesoura. O papel embrulha a pedra. Porque, senão, a pedra quebra a tesoura. Isso, agora a tesoura corta o papel e corta o papel. Show. Esse é fácil. Eu amo o Joquempo. Ah, legal. Principalmente quando eu ganho. Mas esse aí é mole. Joquempo. Próximo. Agora vamos escolher uma recompensa bônus. Quanto vai ser? 25. Caraca, sempre 25. Vamos resgatar e vamos para o próximo. Nível 58. Para a invasão alienígena. Será que eu consigo atirar com um negocinho? Ah, eu consigo mexer. Ah, eu consegui matar os alienígenas. Gatos não devem entrar em um campo de batalha. É verdade. Ajude o pobre rapaz, por favor. Bom, banheiro feminino e banheiro masculino. Então, o masculino está fora de serviço. Ah, tirei a saída do feminino e botei para o masculino. Ai, muito boa. Ele não deveria beber tanto refrigerante. É verdade. Não é nem bom para a saúde refrigerante, né? Uma vez em outra ainda vai. Agora, sempre, né? Faz mal. Como isso pode estar correto? 15 vezes 15 vezes 15 vezes 15 vezes 15 igual a 45. Não. Tem que ser 15 mais 15 mais 15. Tem que tirar essa conta de vezes aí. Aí, eu consegui mexer o canhão. Será que... Ah, lançou. Ih, que massa. Agora eu vou mexer de novo. Mexer o canhão. Tem que mexer o canhão. Deixa eu ver se eu consigo. O que é isso? Atira. Consegui. Caraca! Show de bola. Que equação explosiva. É verdade. O que aparece uma vez em uma semana, uma vez em um mês, mas nunca em um dia? A letra... Gente, isso é uma letra. A letra E. É. A letra E. Que boa. Boa, boa, boa. Próximo. Letra E. Caramba. Fala que esse jogo é de pegadinha. Ah, é muito gostosinho jogar. Tem uns comerciaisinhos, né? De vez em quando. Até chatinho, mas... Vale a pena. Ajude esse sapo a voar. Pra ele voar, ele tem que ter asa, né? Será que se eu sacudir o aparelho, ele voa? Ah, e será que eu vou botar ele de cabeça pra baixo? Será que ele voa? O aparelho de cabeça pra baixo? Que loucura. Eita, difícil, hein? Ah, não vou perder tempo, não. Não, pedir logo ajuda. Segure a respiração por um tempo. Ah, eu tenho que tampar a boca do sapo. Porque como é que eu vou... Segure a respiração por um tempo. Vou tampar a boca do sapo. Ué. Deixa eu ver, tentar fazer de novo aqui. Ah, era perto do nariz. Ai, ai, ai. Você deve estar assistindo Shrek. Ai, ai. Essa é boa. Próximo. Nosso gato ainda está com fome. Então, vou acender o pavio da bomba, estourar a bomba, sair a bola, derrubar o rato. É, porque o palito já saiu. Então, vamos pegar o palito, acender, acender o pavio. Isso. Show. É isso aí. Derrubamos o rato. O Tom vai ficar logo obeso. Só ele não comer muito. Vamos lá. Qual caixinha? Trinta. Pelo menos foi vinte e cinco de novo, né? Agora, próximo. Eu quero nove doces, por favor. Bom. Desse jeito aqui, acho que eu tenho que abrir o potinho. E sacudir, porque não tem outra explicação. Tentar mexer, mexer aqui, não abriu. Agora, onde que eu vou mexer pra abrir isso aqui? Ele tem que abrir. Bom, nas letras nada mexe. Ah, consegui. Cliquei em cima. Tirei as bolinhas. Dei uma sacudida. Saiu mais um cadinho. Mais um cadinho. Pronto. Tem que ir sacudir o aparelho, o celular. Eu odeio essa caixa de doces. Tem que sacudir devagar pra poder sair. Clique neles do mais baixo para o mais alto. Olha a pegadinha. Ele não disse do número do mais baixo para o mais alto. Ele disse do mais baixo para o mais alto. Estão de baixo pra cima. Aí, viu? Show. Show, 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 show. Tudo tinha a ver com a altitude. Ah, tá. Até parece. A ver com português. Vamos pro próximo. Não me diga que você esqueceu de comprar o presente de aniversário dele. Olha que loucura. Agora, como? Vou tentar ver como é que eu faço. As velinhas, nada acende. Presente de aniversário. Presente. Gente, olha só como é que esse jogo é. Por isso que a gente tem que olhar pra tela inteira, né? Quando a gente pergunta. Tem um presentinho aí embaixo dele. Eu cliquei nele e nada funcionou, né? Vou clicar nesse presentinho. Agora a mágica acontecendo. Caraca, cara. É tudo, tudo. Tem que prestar muita atenção. O presente diário é maravilhoso. É verdade, mas o presente diário era meu, né? Não era pra dar pro menino. Ai, ai, ai. Então, próximo, próximo, ó. Eu acho que vamos... Vai vir a roleta pra girar. Vamos girar, né? Vamos girar pra ver o que vai ganhar um prêmiozinho, né? 10% de novo. Ai, ai, ai. Não quero 10% de nada, não. 10% do que eu ganhar? Clique nos animais do menor ao maior. Do menor ao maior. Os animais menor pro maior. Então, é o rato, o leão e o elefante. Certo? Porque a árvore não é animal. Show. Viu? Certo. Porque ele falou animais. Animais. Então, ele citou o animal. A árvore não é um animal, né? É, claro que não. Não tem nem como, né? Ser um animal. Enfim. Como essa equação pode dar certo? Como essa equação pode dar certo? 1.000 mais 50. É igual 1.850. Bom, preciso botar ali. Ah, olha só, hein? Olha só o que eu vou fazer, gente. Isso é loucura. O único número que tem aqui. Saiu o número 68, cara. Que loucura. É mó barato. Por isso que tem que pegar e prestar atenção na tela inteira. Aí você pegou o 68 e botou ali. Pronto. Pega ele. Bota ali no meio. Pronto. Agora sim. Caramba. Tem que ter essas maldades. Procura instruções aí em todos os lugares. Tem que ter maldade. Porque senão... Não consegue passar no jogo, não. Sempre tem uma pegadinha dessas aí. Próximo. Ajude a mamãe leoa. Tadinha. Mãe é mãe, né? E os leões. Todos os leãozinhos. Tudo em cima da mãe. Bom, os dois são parecidos, né? Vamos mexer aqui. Ver o que mexe. Bom, ela não mexe nada. Eles não mexem nada. E o pai tá dorminhando. Opa, a juba saiu. Vamos mudar de juba, de lugar. Ai, seria bom se fosse assim, né? Ia ser tão mais prático. Viva a igualdade de gênero. Ai, ai, ai. Ridículo isso, né? Igualdade de gênero. Que igualdade de gênero? Isso é só uma brincadeira. Não tem nada a ver igualdade de gênero. Ai, ai, ai. Vamos lá. Trinta pontinhos, né? Que eu ganhei. Quantos quadrados há? Quadrado? Nenhum, né? Parece que aí só tem triângulo. Eu tô clicando aqui, mas não tem nada de quadrado não, né? Mas como esse jogo é pegadinho, não tem não. É zero. Não é zero. Não tem quadrado nenhum. Viu? Eu disse. Não tem quadrado nenhum. E como dizem, cada um no seu quadrado. Ou não. Já que não tem quadrado nenhum. Não tem quadrado nenhum. Pressione o botão 100 vezes. Tá, gente. Essa é mole, né? Vou apertar 100 vezes. Aí, eu peguei o zero que embalangou. Mexeu o zero. Eu vou só apertar uma vez. Simples assim. Eu pego os dois zeros. Boto ali em cima. E aperto uma vez. Espero que você não tenha tentado pressioná-lo 100 vezes. Não tem nem como, né? Ficar ali apertando 100 vezes. O pescador está tendo um dia terrível. Ajude-o a pescar. Então, tem as maçãs. Vou clicar aqui. Tentar mexer esse anzol. Tentar mexer nessas maçãs. Para ver se alguma coisa balanga aqui. Nada está balançando. Nada mexe. Não está mexendo. Não está mexendo. Vê a outra aqui. Vamos ver aqui. O que se eu clicar em cima? Ah, e abriu a maçã. Clica a outra. Clica a outra. Ah, salve a minhoca. Pronto. Botou o anzol. Show de bola. Ah, essa estava fácil. Não estava não. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do videozinho. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho para receber as notificações do YouTube. Deixe seu joinha. Compartilhe. Comenta para engajar o canal. E até o próximo vídeo. Com a continuação desse joguinho que é muito top. Até a próxima. Tchau, tchau.